Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do PVS. Meu nome é Paula Carolinho, sou mediadora de redação e faço parte do Polo de Argem Primavera. Hoje eu vim falar com vocês de um assunto muito importante, que é a construção de parágrafo, em especial a construção do parágrafo de introdução. Não sei se vocês já ficaram em algum momento com aquela sensação de que, putz, eu sei a teoria, eu sei construir o parágrafo, mas na hora de aplicar, algumas relações não ficam tão bem articuladas, a minha contextualização não fica tão legal, ou por exemplo, a tese, a tese não fica bem formada, fica grande demais ou pequena demais. Então, hoje eu vim falar um pouco disso com vocês, desmistificar algumas questões, ensinar e aplicar um pouco melhor algumas referências e, para começar, eu gostaria de rever a teoria para alguns de vocês que talvez tenham se esquecido de alguns pontos fundamentais. Então, vamos lá. A estrutura da introdução, ela começa pela contextualização, que é um ponto fundamental, que é justamente você associar, ou até coloco aqui, alguma área do conhecimento que destaque a importância do tema. Então, é nesse momento que você vai utilizar uma das técnicas aprendidas, como cultural, jornalística, fotográfica, tradicional, para contextualizar e apresentar a relevância do seu tema, para o corretor. Para além disso, o ponto crucial, o coração do texto, vem a tese, que é justamente aquele momento em que você aplica a tua opinião, aquilo que será desenvolvido e defendido nos parágrafos de argumentação, de desenvolvimento, D1 e D2. Mas isso vocês já sabem, né? Porque eu acredito que vocês já tenham acompanhado na semana 5 e 6, lá no YouTube, os outros vídeos que falam muito bem sobre a estruturação da introdução, falam com mais detalhe dessas etapas mais cruciais. Beleza? Então, quem ainda não assistiu, não deixem de ver. Para ilustrar um pouco essa estruturação, eu trouxe um parágrafo exemplar para vocês. Eu até coloco da teoria à prática, para que vocês tenham um pouco mais de acesso e revejam como funciona mesmo essa introdução na prática. O tema que eu trouxe para vocês é um tema recente, fresquinho, do Enem do ano passado, Democratização do Acesso ao Cinema no Brasil. Bom, sobre esse tema eu trouxe um parágrafo exemplar, que é um parágrafo nota mil do Carlos Eduardo. Vamos dar uma lida. Ao longo de toda a história brasileira, diversos entraves foram encontrados na tentativa de desenvolvimento da nação. Infelizmente, dentre eles, destaca-se devido a sua recorrência na conjuntura odierna à difícil democratização do acesso ao cinema no Brasil. A partir de uma análise desse impasse, percebe-se que ele está vinculado não só à desigualdade regional, que é enorme no país, mas também à ineficácia do Estado na solução desse importuno. Percebam o seguinte, que é um parágrafo simples. O processo de contextualização não é um processo mega elaborado, que traz um repertório diferentíssimo. Não. Um repertório que vai trabalhar tem uma questão simples. O Brasil sofreu diversos desafios, diversos entraves, para buscar esse desenvolvimento nacional. Sendo que, olha um ponto crucial que vai acontecer nessa redação, que é fundamental que aconteça na de vocês também. Que é o processo da problematização. Aquele momento em que você mostra para o corretor que a sua contextualização, ela é bem articulada ao tema e você conseguiu entender qual foi a proposta de problematização que a banca buscava oferecer a você. Então, essa parte em roxa é uma das fundamentais. Infelizmente, perceba ali o adverbo indicando algo mais negativo. Infelizmente, dentre eles, destaca-se devido a sua recorrência na conjuntura ordierna, a difícil democratização do acesso ao cinema no Brasil. Percebam que a frase temática aqui fica muito clara. Ela fica muito evidente. E isso é fundamental para que o corretor entenda que você conseguiu aplicar na sua introdução o foco da problematização e a temática que vai ser desenvolvida. Por último, vem a construção da nossa tese. Essa tese aqui, o Carlos optou por uma tese explícita, uma tese que vai vincular não só a desigualdade regional que ele aponta, mas também a ineficácia estatal para resolver essa questão do acesso ao cinema. É um parágrafo digno de aplausos. Maravilhoso, adorei. Sendo que, se você for um aluno um pouco mais ousado, se você falar assim, professor, eu gostaria de trabalhar algo mais elaborado, trabalhar com um filme, será que pode? Vem aquela questão, aquela dúvida, né? Será que eu posso trabalhar na minha redação um filme? Claro que pode. Não só um filme, né? A gente aprendeu lá na contextualização cultural que você pode trabalhar literatura, séries, filmes e ainda, né? Sobre o parágrafo que eu havia, sobre a temática que eu havia mostrado no slide anterior, eu vim trabalhar esse também. Democratização do acesso ao cinema no Brasil, projetando o repertório interdisciplinar que seja associado a um filme. O filme brasileiro Alto da Compadecida inicia-se a partir de uma apresentação cinematográfica para a população da pequena cidade em que ocorre a trama, demonstrando assim, a importância do cinema como elo entre sociedade e cultura. No entanto, a realidade brasileira, na realidade brasileira, a democratização do acesso a esse bem, tem se configurado como o problema a ser superado. A tese eu mantive a mesma, para vocês perceberem que é possível alterar o repertório de uma introdução sem mexer na tese, mas indicando que o Alto da Compadecida aqui ficou muito bem articulado. Além de ter aqui a contextualização, que a explicação do filme reforçando que na pequena cidade a importância do cinema foi colocada em destaque e mostrando que, infelizmente, fora da ficção, no Brasil isso não acontece. Então, desde que você consiga fazer bem a problematização, o filme é muito bem aplicável. Agora, você que é um aluno que não assiste muito filme, mas você gosta de maratonar, você gosta de uma série, como você poderia fazer? Agora, eu mudei um pouquinho aqui a temática. Peguei um tema que caiu no Enem, em 2016, a segunda aplicação, os caminhos para combater o racismo no Brasil. Vamos dar uma olhada no parágrafo. Na série americana Olhos que Condenam, reproduzida pela Netflix, vê-se que quatro jovens negros são acusados indevidamente por um crime que não cometeram. Analogamente à trama, percebe-se que no Brasil, a realidade de muitos indivíduos afrodescendentes não é diferente. Dados inúmeros casos de racismo contra etnias que ainda acontecem na realidade do país. Nesse sentido, é fundamental compreender que a manutenção do preconceito racial é influenciada em específico pela falibilidade das leis e pela cultura de intolerância. Então, mais uma vez, a gente vai encontrar uma contextualização bem explicada de modo breve. Perceba que não é importante você explicar como a série acontece de modo geral. Você explica de modo resumido. Aqui você faz, inclusive, um corte naquilo que seria fundamental para associar o seu tema a parte em roxinha, mais uma vez, representa a problematização e, por último, uma tese que é uma tese explícita, indicando os dois pontos que serão abordados em D1 e D2. Perfeito? Agora a gente vem com uma parte um pouco mais desafiadora, que é justamente evidenciar alguns problemas que possam vir a ocorrer ou ocorrem na redação de vocês. Como nós poderíamos ajustar, por exemplo, um processo de erro numa problematização ou numa apresentação temática? Eu trouxe um exemplo para vocês justamente sobre o seguinte tema. O histórico problema da falta de incentivo à leitura na infância. Conhecimento é poder. Frase dita pelo filósofo Francis Bacon vai de encontro com a leitura nas instituições de ensino no Brasil. A causa disso é, especialmente, a falta de projetos de conscientização eficientes, aliado à própria falta de estímulo parental aos jovens. Percebam que a primeira parte é a contextualização, mas não sei se vocês conseguiram analisar isso brevemente, mas não dá para você reconhecer que é uma falta de incentivo à leitura na infância até então. Não é um processo de contextualização que vai evidenciar isso. E se eu digo para você que a segunda parte é a tese em que ele vai apontar a falta de projetos como um problema e a falta da conscientização e ao auxílio parental, essa primeira parte aqui deixou de apresentar a problematização. Você não sabe se são jovens ou não que sofrem com esse problema, se é na infância ou não. Você não consegue compreender esses impasses. E aí, daria para a gente consertar? Você não precisa ficar abalado ou triste com isso. A gente pode ajustar. Mas como, professora? Como eu poderia ajustar um problema como esse? Simples assim. Diante da contextualização que ele fez, que o candidato fez, não é necessário descartar. Nós podemos fazer o uso da mesma contextualização no sentido de explicar e associá-la um pouco melhor a esse tema e, obviamente, trazer a problematização para debate. Certo? Então, vamos lá. Como ficaria essa contextualização? O filósofo e cientista Francis Bacon tinha como uma de suas maiores premissas a ideia de que conhecimento é poder. Infelizmente, embora o princípio do pensador seja valiosíssimo, ao que parece, o Brasil se mostra contrário à ideia de Bacon, visto que inúmeras crianças permanecem desestimuladas ao saber, através da leitura. Então, perceba, a relação da contextualização nova, o processo que foi feito novo, foi um processo simples. Eu ainda faço o uso da contextualização antiga dele, mas qual é a diferença? Por que eu chamo de contextualização nova? Por que essa primeira partezinha aqui? Ao invés de eu começar com a frase, eu primeiro indico quem foi esse indivíduo que falou. Falo primeiro que ele foi um filósofo, um cientista, que ele teve uma importância muito grande e que uma das suas maiores frases, né, uma das maiores peso e relevância seria essa. E aí, depois, vem o processo-chave, que é justamente a problematização. Eu evidencio mais uma vez aqui, através de um advérbio, infelizmente, embora o princípio dele seja valioso, o Brasil se mostra contrário na aplicação dessa premissa do filósofo. Por quê? Porque ainda, olha, a problematização e apresentação do tema. Muitas crianças permanecem desestimuladas ao saber, através da leitura. E se fôssemos associar esse parágrafo juntamente com a tese, olha que lindo que fica. Você poderia apontar apenas a junção aqui com a tese. Então, a única necessidade que tivemos nesse parágrafo foi ajustar o processo de contextualização e problematização. O restante foi a aplicação da própria tese e aí você já tem um parágrafo refeito. Maravilhoso, não é? Maravilhoso. Apenas um ajuste e a gente conseguiu construir um novo processo de problematização e consertar o parágrafo. Agora, se o problema fosse na adaptação do repertório. O repertório não ficou bem adaptado, não ficou bem alinhado. Como poderia? Trouxe o seguinte tema pra vocês. Desafios da inclusão social de autistas no Brasil. Bom, o parágrafo é o seguinte. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler ordenou a morte de pessoas que tivessem alguma deficiência ou limitação física ou mental, visto que as enxergava como defeitos. Apesar de o Brasil ter leis que afirmem que o autista deve ser incluído, como, por exemplo, a lei 13.861 de 2009, 2019, perdão, atualmente, vive-se num contexto disparo, que está no papel, visto que esse grupo vive a lei e as inclusões sociais. Então percebam. Aqui eu tenho um parágrafo que tem a seguinte organização. O primeiro período é a nossa contextualização e o segundo período é a problematização do tema, sendo que qual é o problema? Teve uma falha na associação desse repertório histórico e não há uma problematização tão produtiva quanto poderia. Além disso, perceberam que não há a criação de uma tese? O parágrafo termina aqui numa possível problematização e não há o alinhamento com esse repertório histórico que vai trazer a ideia da Segunda Guerra Mundial, ali aquela visão de Hitler sobre os deficientes. Como nós poderíamos ajustar isso? Daria para ajustar? Com certeza. Vejam só como poderíamos fazer as mudanças nesse parágrafo. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler ordenou a morte de pessoas que tivessem alguma deficiência. Visto que as enxergava como defeitos. Pronto. Expliquei qual era a ideia dele. Embora essa visão brutal, olha o processo de problematização e articulação com essa relação histórica, não exista mais, percebe-se que o cenário brasileiro ainda carrega uma percepção negativa dos deficientes, em especial os autistas, prejudicando assim a inclusão social desse grupo. Nesse sentido, é fundamental analisar as causas que fomentam esse desafio para, dessa forma, buscar as devidas soluções. Então, percebam, na construção desse parágrafo, foi necessário apenas modificar um pouquinho a contextualização histórica, deixar um pouquinho mais enxuta, associar essa problematização, que vai mostrar a articulação com a contextualização histórica e o foco do tema, e por último, aplicar uma tese, que inclusive essa aqui é implícita. Não apresenta claramente quais são os pontos que serão abordados, mas norteia o corretor sobre aquilo que será debatido. Beleza? Então aqui nós consertamos esse parágrafo maravilhoso. E agora, quando o problema é a falta de apresentação do tema em si, Paula? Quando o foco do tema não fica claro, como poderíamos resolver isso? O tema é o seguinte, desafios da alfabetização tecnológica para os idosos no contexto nacional. Vamos lá. No filme O Pequeno Príncipe, o vizinho da protagonista é um idoso solitário, que é sempre ignorado pelas pessoas da vizinhança. Da mesma forma, no cenário atual, o idoso acaba cada vez mais excluído, deparando-se com os desafios da inclusão social, motivado pela falta de acessibilidade digital e marginalização dos idosos à tecnologia. Nesse cenário, o que nós teríamos de organização? Aqui nós teríamos a contextualização cultural com O Pequeno Príncipe no primeiro período. O segundo período seria uma problematização. Mas percebem que é uma problematização desassociada ao foco do tema? Porque aqui ele não vai falar da alfabetização tecnológica, ele vai falar que os idosos são excluídos da sociedade, mas o foco do tema não é esse. Então, houve um problema aqui nessa articulação da apresentação do tema. E por último, vem a tese, que vai dizer, motivado pela falta de acessibilidade digital e marginalização dos idosos da tecnologia. Como consertar? Além disso, tem uma repetição aqui, vocabulário. Eu vou mostrar para vocês como poderíamos alterar. Veja só, como consertar esse parágrafo? No filme O Pequeno Príncipe, o vizinho da protagonista é um personagem da terceira idade, solitário, que é sempre ignorado pelas pessoas da vizinhança. Analogamente à trama, no cenário atual, muitos idosos, além de serem excluídos socialmente, sofrem ainda com o analfabetismo tecnológico, desafio que assola o país. Diante desse panorama, é fundamental analisar como a falta de acessibilidade digital e marginalização dos mais velhos à tecnologia fomenta um impasse. Percebam, a substituição vocabular que foi feita, que eu mantive idosos, aqui eu alterei para a personagem da terceira idade, aqui eu associei com mais velhos. O primeiro período mantém-se basicamente o mesmo, com apenas a alteração vocabular. O segundo período, que é o foco aqui. Olha como a problematização fica clara. Analogamente à trama, no cenário atual, muitos idosos, além de serem excluídos socialmente, que era aquilo que o candidato havia trazido, você adiciona a problematização, que é o foco. Sofrem ainda com o analfabetismo tecnológico, desafio que assola o país. E por último, vem a tese trazendo os mesmos pontos que havia sendo reforçados na introdução anterior. Perceberam, queridos, que eu sei que é um pouco desafiador fazer essas alterações, mas é muito importante que vocês saibam perceber quais são os aspectos que vocês estão errando e que tem solução, tem como consertar. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado, tenham ótimos estudos, não deixem de acompanhar os outros vídeos, agradeço aqui a presença, a visualização de vocês e qualquer dúvida, contem conosco. É isso, bons estudos, galera! Obrigado.